Boa tarde meu irmão, prazer estar aqui com você e vamos dar continuidade no nosso estudo de escatologia e vamos ver aqui mais uma vez a segunda vinda de Cristo e a batalha do Amagedon, mas agora profetizado no antigo testamento, então na última live nós vimos este assunto sendo dito por João em Apocalipse capítulo 19, mas meus irmãos a batalha do Amagedon, a segunda vinda de Jesus Cristo não apenas é predita em Apocalipse, nós veremos que em outras partes da Bíblia é predita estes eventos, inclusive o texto que nós leremos hoje que está em Zacarias capítulo 14 e os irmãos perceberão que em Zacarias capítulo 14 existe alguns detalhes que João não relatou em Apocalipse capítulo 19 e os irmãos então terão essas informações e quando nós começamos juntar as peças do quebra-cabeça nós vamos ter aqui um encaixe perfeito, uma imagem montada e o desenho ali já todo desenhado, o cenário feito para que nós possamos entender cada vez melhor o cenário montado da segunda vinda e da batalha do Amagedon. Então vamos para lá, para Zacarias capítulo 14, então eu quero ler estes textos aqui com você e lendo, explicando estes textos com você. Então Zacarias capítulo 14, lembrando que a partir aqui de Zacarias capítulo 12, ele já começa a falar do tempo futuro, do tempo final, da salvação da nação de Israel, que as promessas de Deus para a nação de Israel irão se cumprir, então nós temos as promessas de Deus para Israel nacional se cumprindo literalmente. E agora chegando em Zacarias capítulo 14, é o ápice final, a segunda vinda de Cristo no momento da batalha do Amagedon, onde Israel seria varrido do mapa, mas a palavra de Deus diz assim, o 14, 1, eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Meus irmãos, aqui nós temos a informação sobre o palco do Amagedon sendo montado. Lá em Apocalipse capítulo 16, nós vemos que o anticristo, o falso profeta, o dragão, eles convocam o mundo inteiro, os exércitos mundiais, para reunirem contra Jerusalém. Já aqui, nós temos em Zacarias, a informação que é Deus quem faz isso. Mas, daí talvez fica uma interrogação na sua mente, quem é que está montando essa batalha? É Deus ou é Satanás? Meus irmãos, evidentemente, tudo está no controle de Deus, e Deus, ele permite, ou ele usa, às vezes, até Satanás para cumprir os seus próprios propósitos. Então, lógico, que era propósito de Deus que essa guerra acontecesse. Uma, para castigar a nação de Israel, e outra, para salvar o remanescente. Então, ele permitiu que Satanás, o anticristo, o falso profeta, montassem essa guerra. No coração de Satanás, no coração do anticristo e do falso profeta, a intenção era, vá, rei Israel do mapa, ser contra Deus. Mas, por trás dos panos, eles não sabiam o que estavam fazendo à vontade de Deus. Então, note que é Deus quem monta o cenário dessa guerra. O versículo 3 diz assim, Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Meus irmãos, essas nações se ajuntando no Vale do Megiddo, eles vão montar acampamento ali, vão montar suas tendas ali, vão montar exército ali, eles começarão a avançar contra os judeus. E vai ser uma matança muito grande. Muitos judeus irão morrer, muitos começaram a fugir, muitos serão dispersos. Os restantes, né, que evidentemente ficaram ali em Jerusalém, porque muitos já tinham fugido antes, já se espalhado pelo mundo, mas o restante que ficou ali, começou essa matança, essa perseguição, esse abuso. Muitas mulheres serão abusadas sexualmente. Então, eles começaram a entrar na cidade. Neste momento em que a matança está acontecendo ali, aí o texto fala que Jesus Cristo, então, aparece do céu, trazendo livramento para os judeus. Como que se dará, meus irmãos, esse livramento? Preste muita atenção agora nos textos que eu lerei, porque as informações que estão aqui não estão em outros textos da Bíblia, mas os detalhes que estão aqui estão somente aqui em Zacarias. E diz assim o versículo 4, Meus irmãos, quando Jesus Cristo vier aqui na terra, ele vai pisar. Lembra daquela informação na ascensão de Jesus Cristo, que os anjos deram para os discípulos, quando os discípulos ficaram de boca aberta, olhando Jesus subir para o céu, depois da ressurreição de Jesus, ele estava ali no Monte das Oliveiras? Os anjos falaram, por que vocês estão olhando para o céu dessa maneira? Olha, tem muito trabalho para fazer, vamos lá. Esse mesmo Jesus que subiu, ele descerá da mesma maneira. Ou seja, os anjos estão falando ali que Jesus desceria futuramente, sua segunda vinda literal aqui para a terra, e pisaria no mesmo monte onde ele também subiu, ele voltando no Monte das Oliveiras. E aqui fala, meus irmãos, que quando Jesus pisar, o monte vai rachar no meio, montando uma parede de pedra de um lado, montando uma parede de pedra do outro lado, e um vale, uma passagem pelo meio. Por que que acontece esse vale, essa rachadura? Por que que o monte é fendido no meio? Porque o versículo seguinte, ele vai mostrar para nós o que que vai acontecer. Fugireis, o versículo 5. Fugireis, Israel evidentemente, Meus irmãos, olha que informação interessante para nós aqui. Israel vai estar cercada de exércitos. Os judeus estarão ali em apuros, mas no último momento Jesus Cristo aparece, abre este vale, faz essa rachadura no monte, e os judeus passam pelo meio, se livrando do exército do anticristo que ficou para trás. Meus irmãos, eu imagino que neste momento, esses judeus que acabaram de crer em Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que Jesus só voltará na sua segunda vinda, quando haver a salvação nacional de Israel, quando eles disserem, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus voltar, eles vão se converter, eles irão crer em Jesus Cristo, e naquele momento da passagem, eles vão lembrar, no relato do Antigo Testamento, olha, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, para que o povo passasse, esse mesmo Deus está fendendo essa rocha aqui, para que nós passássemos. O mesmo Deus no passado que fez uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro lado, e Israel passou no meio, este mesmo Deus está criando essa parede de pedra de um lado, essa parede de pedra do outro lado, e nós estamos passando pelo meio, para que nós possamos ser salvos do exército que está lá atrás. E logo depois, então, quando Israel se ver livre, quando eles passarem por esse vale, Jesus Cristo, então, vai lhe dar agora a sua atenção com o anticristo, o falso profeta, e o exército no vale do Amargedon. Informações importantes, que a palavra de Deus está dizendo para nós. O versículo 6 e 7 diz, Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Então, é um dia singular, é um momento singular que Deus conhece, Deus sabe quando se dará a segunda vinda, literalmente. Nós não podemos calcular, nós não sabemos exatamente, nem o horário do relógio a gente sabe, quando se dará exatamente o dia e a hora, mas Deus ele sabe. E a salvação dos judeus acontecerá no momento que eles estiverem em aperto, no momento que eles estiverem em apuros. O versículo 12 agora em diante, olha só mais informações dessa batalha, e dessa segunda vinda. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer cilheãos, os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Meus irmãos, a matança que Jesus Cristo provocará contra o exército do anticristo será algo milagroso, será algo divinal mesmo. Alguns tentando normatizar ou normalizar as coisas do apocalipse, as coisas da escatologia, vão tentar dizer que aqui se trata de uma bomba atômica, onde a bomba atômica explodindo vai consumir, vai apodrecer a pele de todo mundo, os olhos, a língua. Então a bomba atômica que seria responsável por trazer a morte dessas pessoas do exército do anticristo. Mas não, não é uma bomba atômica, Jesus Cristo não fará meio de usos atômicos, bombas nucleares, ou armas para derrotar o exército do anticristo. A Bíblia fala que é com a palavra da sua boca, e com a palavra da sua boca ele vai fazer com que as pessoas comecem a ter esse tipo de praga, onde ali sozinho, rapidamente, o seu corpo começa a se desfazer, eles começam a morrer e o sangue já começa a descer. Inclusive, ele também vai trazer ali uma confusão para muitos, e muitos no meio dessa praga vão estar matando um ao outro, porque todo mundo agora virou inimigo. Então, esse exército do anticristo, eles mesmos também se matarão. Diz assim o versículo 13, Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também, Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Meus irmãos, olha só a informação que Zacarias traz para nós aqui. Então, Jesus Cristo, ele vai trazer uma praga de matança, e as pessoas vão começar a ter os corpos sendo apodrecidos ali, de uma maneira instantânea, e eles estarão morrendo, o sangue descendo, e além dessa praga, o exército mesmo, um pegará a mão do outro, um vai começar a matar o outro, ali mesmo eles se matarão. E, inclusive, Jesus Cristo vai fazer Israel participante dessa vitória, porque lá em Jerusalém, eles também sairão para matar as pessoas que estiverem ali em Jerusalém, dos gentios, do lado do anticristo, e eles também matarão ali. Inclusive, todos os animais que foram feitos ousados nessa guerra, também morrerão. Não importa se é mulo, não importa se é camelo, não importa se é cavalo, todos eles morrerão ali. E, nessa morte que acontecerá, os cadáveres, que estarão estirados ali, os corpos que estarão estirados ali, os pedaços de carne que estarão estirados ali, servirão para alimento das aves, como nós lemos em Apocalipse, capítulo 19. Viu quanta informação a Bíblia está dando para nós sobre a segunda vinda de Cristo e sobre a batalha do Amagedon, informações que não estão agora em Apocalipse, informações que nós vemos em Zacarias. Ou seja, outras partes da Bíblia falam dessa guerra, outras partes da Bíblia relatam os eventos desta guerra. Então, aqui nós temos agora o relato de Zacarias no Antigo Testamento mostrando os detalhes dessa guerra. Coube na sua cabeça? Você conseguiu montar o cenário aí? Olha, maravilhoso, né, meus irmãos? Jesus Cristo voltando, pisando um monte das oliveiras, rachando um monte, livrando os judeus e ele lidando, então, com o exército do anticristo, matando com apodrecimento essas pessoas e um matando o outro ali também. Então, perceba que a matança será grande e os camelos que foram usados, talvez pelos islâmicos, povos do deserto, pelos cavalos que foram usados ali também, mulos, jumentos, tudo que foi usado ali também morrerá nesta batalha. Então, perceba que o mundo está um caos aqui, mas Jesus Cristo chega para acabar colocando ordem e acabar com os pecadores. Mas, por enquanto, meus irmãos, quem é que está morrendo nessa guerra são os militares, os civis que ainda estão nas suas cidades, nas suas casas, espalhados pelo mundo, ainda Jesus não lidou com eles. Ainda eles estão lá quietinho, mas já já Jesus vai lidar com eles. Por enquanto, na batalha da Margedão é somente com os militares que Jesus está acabando. Quando a batalha da Margedão terminar, aí a atenção de Jesus vai voltar para os civis sobreviventes da tribulação. E a gente vai chegar já já nessa live também. Que Deus abençoe sua vida, comece a estudar, o cenário está montando da segunda vinda na sua mente e do Margedão também. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida, coloque seu comentário, coloque suas perguntas aí para que nós possamos estar respondendo também. o que Deus abençoe